...pela presença de vocês. Nós vamos começar esse segundo debate, na segunda mostra de Cinema da Quebrada, da USP. Essa segunda mostra tem curadoria da Thais Cábio, do JAMAC. Eu quero agradecer à Mônica Nador, que está aqui presente, e chamar aqui para a mesa o Cavi Borges, que veio do Rio, que é do Cidade de Deus, 10 anos depois, além de muitos outros filmes, como ele vai contar para a gente. O Milton Santos, do Cabra Bode. O Nildo Ferreira, do Aloa. A Renata Martins. O Rodrigo Souza e Souza, do Memórias de Chá de Boldo e Salve, Doutor. Alguns dos filmes já passaram, outros ainda vão passar. A mostra vai até sexta-feira da semana que vem. Na quinta-feira que vem, a gente tem mais um debate com a presença da professora Heloísa Buarque de Holanda, que vem também do Rio. Está todo mundo convidado para essas outras coisas. O título dessa mesa é Narrativa Estética do Cinema de Quebrada. Enfim, os filmes cujos diretores estão aqui são bastante diferentes, expressam tendências muito diferentes, mas eu acho que, comparando o que a gente viu ano passado com o que a gente vê esse ano, a gente vê que está aumentando muito, a produção está aumentando, a gente teve muitas inscrições para essa mostra, e está se diversificando muito. Eu acho que até eu arriscaria dizer que está se formando um circuito alternativo, ou, talvez, melhor dizer, seja um novo circuito de cinema, que é coerente com as novas tecnologias, então, se faz um cinema mais barato, menos institucionalizado, que não depende de editais e nem da lei Rouanet, é um cinema que se faz mais na raça e que circula por circuitos também mais alternativos. E também na internet. Alternativos, não. Tem também uma abertura muito grande na televisão hoje em dia. O Kavi pode falar sobre isso, ele vai começar, vamos fazer daqui para cá. Nós vamos começar com uma fala rápida, de cinco a dez minutos de cada um, e vamos tentar fazer uma coisa informal, porque nós somos poucos, mas nós estamos gravando, então, a qualidade da discussão importa, nesse caso nosso aqui, mais. Então, nós vamos procurar ser menos formais, mais informais, e priorizar um pouco essa troca de experiências aqui. Então, Kavi. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite dos filmes e de estar aqui, vindo ao Rio, para vir participar aqui do debate. Fiquei impressionado com a... Ela me apresentou aqui a Faculdade de Cinema aqui da USP, realmente uma super faculdade. Acho que em breve muitos filmes legais saíram daqui, com certeza. Então, vamos me apresentar rápido, só para a gente, porque é muita gente para falar. Eu faço parte de TACA Vídeo, minha produtora, que hoje em dia é um coletivo lá no Rio de Janeiro, onde várias pessoas de vários lugares do Rio vão até lá, e a gente faz filmes juntos, na verdade. A gente junta forças, na verdade. Começou como uma locadora de vídeo, especializada em filmes de arte, depois virou um cineclube, depois virou uma produtora. Isso já tem... Foi em 2005, ou seja, já tem sete, oito anos que a gente está fazendo filme, e a gente reúne pessoas muito diferentes. Eu não sou da periferia, mas desenvolvo o trabalho com pessoas da periferia, lá no Rio, da Cidade de Deus, do Vidigal, da Rocinha, do Santa Marta. E a gente... É uma troca de experiências mesmo. Eu estava até comentando, assim, o início de tudo foi quando eu sou um bom produtor, mas sou péssimo roteirista e não conhecia muitos atores. Aí eu me juntei com o pessoal do Nós do Morro, que é do Vidigal, que é um grupo de teatro já há 25 anos, de cinema a 10, que eram ótimos roteiristas, ótimos atores e péssimos produtores. Então, a gente junto ficou fortalecido e conseguimos fazer muitos filmes, ainda fazemos até hoje. O nosso último filme é esse aqui que a gente está lançando, Cidade de Deus, 10 anos depois, que é um documentário contando a vida dos atores. O que o Cidade de Deus transformou a vida daqueles atores, que a maioria veio de comunidade, alguns não eram nem atores. E como isso refletiu na vida deles? O filme já passou, né? Passou na segunda-feira, né? Acho que no dia da abertura, foi? Vai repetir no sábado, né? Então, eu trouxe alguns DVDs aqui para distribuir para a galera, se sobrar também para o público. E o meu objetivo é que o máximo de pessoas assistam. Por isso, assim, se vocês quiserem exibir nos seus cineclubes, nos seus grupos, vai ser uma honra para mim, se quiserem copiar, distribuir. E a gente é a favor da pirataria, ou, digamos assim, da divulgação paralela dos nossos filmes. E é isso. A gente faz lá, basicamente, a gente... Um ajudou no filme do outro, assim. Eu produzo o seu filme, você produz o meu. E isso foi começando pequeno, com pequenos curtas. E, hoje em dia, a gente já está fazendo longas metragens. Estamos começando. Eu acho que esse filme, de uma certa forma, há dez anos depois, também não é falar só sobre o Cidade de Deus, fala também sobre esse cinema que vem da periferia, que eu acho que começa a surgir nos anos 2000, com o surgimento das câmeras digitais, dos projetores digitais, das escolas audiovisuais nas comunidades. Lá no Rio tem a Cufo, o Cinema Nosso, Nós do Morro e muitas outras. E permitindo que o cinema deixasse de ser uma coisa só para rico. Qualquer pessoa pudesse também expressar suas ideias. E aí começa a surgir um novo olhar, muito novo ainda, aos pouquinhos. Eu acho que ainda podemos dizer que estão começando a surgir agora realmente cineais, pessoas da periferia, pessoas que realmente estão fazendo filme. Eu acho que é importante estudar, ver filmes. Dez anos ainda é pouco tempo para ter um cinema forte, maduro. Mas eu acredito muito que daqui a dez anos vamos ver bastantes filmes vindo de periferia, de alto nível, cineastas de alto nível. E você já começa a ver em diferentes partes do Brasil essa galera já surgindo. E eu, de uma certa forma, por acaso, entrei nesse universo, acabei me envolvendo com esses grupos lá no Rio. E fico muito feliz de ver o desenvolvimento, cada vez mais os filmes melhorarem. E é isso. A gente trabalha com edital também, eu escrevo em todos os editais, tento tudo, mas, na verdade, é muito difícil, é muita concorrência, muita gente fazendo cinema, é muita gente para pouco prêmio. Então, acho que a gente, quer dizer, pelo menos lá na KVD, a gente não espera. A gente já fez 150 filmes em sete anos, entre curtas, médias e longas. Desses aí, devem ter tido uns seis ou sete com patrocínio, com edital, o resto, todos os outros foram de outras formas paralelas, que vai desde parcerias com canais de televisão, como o Canal Brasil, que é um grande parceiro nosso, Crown Founding, que é essa coisa de você oferecer uma coisa em troca, as pessoas te ajudam, desde botar o próprio dinheiro, fazer festa, conseguir dinheiro para fazer filme, isso. Resumidamente, Cidade de Deus foi feito exatamente dessa forma. a gente começou primeiro com 50 mil do Canal Brasil, aí começamos a filmar, aí o dinheiro acabou, aí eu resolvi fazer um Crowd Founding pelo meu Facebook, também, eu precisava filmar logo, senão não ia ser dez anos depois, ia ser onze, doze anos depois, aí eu botei no meu Facebook assim, ó, quem quiser ajudar no filme, cinquenta reais, ganha um DVD autografado, cem reais, participou do último dia de filmagem, duzentos reais, visita a casa da Roberta Rodrigues no Vidigal, e aí eu consegui trinta mil reais em duas semanas, três semanas, aí continuamos filmando, acabou o dinheiro, resolvi fazer uma festa, botei os atores como o DJ, o Leandro Firmino, o Zé Pequeno DJ, conseguimos mais cinco mil reais, oitenta e cinco, acabamos de filmar, aí começamos a finalizar o filme, editar, tal, e na reta final a gente conseguiu ganhar um patrocínio da Secretaria de Cultura, ganhamos duzentos mil, o que permitiu a gente pagar, quase todo mundo estava trabalhando de graça, dar um cachê para os atores, finalizar o filme, e agora está tentando lançar o filme aí nos festivais e nos cinemas, então assim, foi um filme assim, suado, na raça, mas está aí, está nascendo aí para o mundo, passando para caramba, eu estava até contando para eles, nos últimos trinta dias, o filme passou em vinte e dois cineclubes, um circuito alternativo, para quem às vezes não tem grana para lançar nos cinemas, ou não dá para lançar nos cinemas porque é muito filme lançando, mas tem esse outro caminho aí que a gente não pode ignorar, o filme já foi visto por mais de 4 mil pessoas, e a gente está aí, divulgando, propagando, aceitando convites para exibir o filme, e se vocês quiserem exibir, está aí os DVDs aí, vamos nessa. Valeu. Bom, boa tarde, meu nome é Nildo Ferreira, eu sou de Santos, eu comecei no cinema em 2004, quando eu fiz o teste para o elenco do filme Queiroz, e lá eu passei no teste, e virei um dos atores do filme. Acabando o filme, teve as oficinas Queiroz, de cinema, que acontecem em Santos, e eu fiz parte da primeira turma, e desde então, filmando, 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 e filmando. O filme que eu fui convidado, chama Aloha, é um documentário sobre surf adaptado. O que eu queria falar sobre, o tema é narrativa de quebrada. Eu moro no Morro São Bento, em Santos, é um lugar periférico, que moro lá até hoje, e adoro aquele lugar. E a maioria dos meus amigos, de moleque assim, todo mundo ia para a praia surfar e tal. Muitos dos meninos que andavam comigo com moleque, não estavam mais lá. Ou estavam em alguns lugares, foram embora, enfim, a vida levou. E eu continuo lá. E aí eu procuro com o meu cinema, ou com o cinema nosso da molecada lá, dos meus amigos e da galera, é fazer filme mesmo. Fazer cinema. Tem outro filme também, chamado Pequeno Monstro, que é do ano passado, que é uma fábula. Então, quando me deram essa oportunidade de fazer um filme, eu lembrei, caraca, eu ia surfar e tal, fazer um filme de surf. E aí eu comecei a pesquisar. E eu acho que o mais legal da gente, assim, de quebrada, ou periferia e tal, é que a gente corre atrás. A gente busca, a gente quer filmar, a gente quer fazer. Então, não tem, como se diz, não dá, é impossível. Não, para a gente não é impossível, a gente quer realmente fazer. E era um desafio para mim, fazer um filme de surf adaptado. E eu não queria fazer um filme de surf adaptado, que fosse aquele filme que você terminasse falando, nossa, eles são deficientes, e estão surfando, e eu com a minha vida. Eu falei, não, eu quero fazer um filme de surf, eu quero que mostre o amor daqueles caras pelo mar. Não importa a deficiência, não importa de onde eles sejam, eu quero mostrar esse amor, que é o mesmo amor que eu tenho pelo cinema. Então, eu entendo que a narrativa de quebrada, que a nossa coisa de fazer cinema, que ele mesmo falou, é muito novo. a tecnologia está avançando muito, e que bom que ela está avançando muito, porque as câmeras estão acessíveis, e está vindo para a nossa mão. E é aí que conta o nosso olhar, a nossa forma de pensar o cinema, ou a nossa forma de entender aquilo. Iam para a preferia filmar de uma visão de outras pessoas, eles iam, integravam lá e filmavam lá. Agora não, está vindo de dentro para fora, e não mais de fora para dentro. Então, eu gostaria de hoje, aqui nesse debate, falar justamente disso, de como a gente está colocando o nosso olhar sobre a obra, colocando o nosso olhar sobre o cinema, e cada dia mais filmando. As oficinas Queirovo, que profissionaliza jovens de periferia, na cidade de Santos e São Vicente, ela tem esse intuito de ensinar a molecada, e eu fiz parte dessa molecada, e a Raquel que está aqui, ela trabalha lá com jovens, de que, meu, não, é impossível. Você pega uma câmera, você faz o seu filme. A cada dia mais está melhorando, a cada dia mais a gente está vendo realmente cinema. Antes a gente via coisas meio... Ai, meu Deus, isso não parece bem um filme. Mas não, está melhorando, a narrativa está funcionando, está tudo acontecendo. o YouTube, é muito fácil você assistir e buscar referência hoje. E que bom, assim, é isso que eu queria falar de começo. Obrigado. Alô, alô. Está muito forte. Boa tarde. Meu nome é Milton Santos. Na verdade, o nome verdadeiro é José Milton dos Santos. Eu sou baiano, de Brumado. Próximo Vitória da Conquista, um sertãozão lá. E nasci numa cidade que não tinha televisão. A televisão era uma só, ficava no meio da praça. Aliás, se eu assistir agora o Cine Hollywood, que tinha esse totem no meio, lá que tinha televisão. Os patrocinadores da cidade, os comerciantes, davam o... Oi? Está uma cena interessante aí. Então, essa... Tinha esse totem no meio da cidade, onde tinha televisão. Eu tinha acabado de chegar, eu morava na roça mesmo, e fui para a cidade. Aí, via essa televisão. E via aquelas pessoas representando ali, que não sabia nem o que era representar. Então, mas só que aquela ali me apaixonou. E a multidão sentada ali em frente, aquele totem, vendo a televisão. Falei, eu quero fazer isso. Eu quero também criar esse atrativo, onde as pessoas sentem e ficam olhando o que eu faço. Eu quero fazer coisa para as pessoas verem. E como fazer? Eu não tinha uma filmadora, não tinha nem condições de comprar. A minha irmã trabalhava aqui em São Paulo, de empregada doméstica. E eu comecei a encher a paciência dela para ela me arrumar uma filmadora. Coitada, os salários dela, eu não podia nem comprar uma lente ou uma pasta para carregar a filmadora. Mas eu continuei com o meu sonho. Falei, não vou filmar, eu vou fazer o seguinte, fazer um teatro. Então, eu convidei amigos, já a partir daí comecei a convidar amigos, escrevi um roteiro pequeno e comecei a fazer minha peça de teatro na rua. Hoje o pessoal fala de close play, close play, que usa a roupa dos heróis. Então, naquela época, nós fizemos lá do Tarzan, do Zorro e de outros heróis da época. Era esse o meu começo do cinema. E nessa cidade também conheci, tinha um cinema, que não podia nem chegar perto, porque pela faixa etária da idade. Mas tinha um trabalho no cinema que era colocar as placas dos filmes que passavam pela cidade. E para eu entrar naquele universo do cinema, de fora, porque eu conheci o prédio do cinema, eu conheci o cinema ainda, eu me oferecia a pegar essas placas e carregar pela cidade e colocar nos locais para chamar o pessoal para assistir os filmes. Fiz esse trabalho. Não ganhava nada, mas eu ganhava os restos das películas que quebravam, que passavam no projetor e quebravam. Eu ali peguei aquelas películas e comecei a juntar. A juntava era muito filme de pornochanchada, aquelas mulheres peladas, que hoje na novela das oito, hoje é brincadeira hoje. E a molecada era doida para ver, inclusive eu também, eu não podia entrar. Eu peguei essas fitas, colava uma na outra, peguei o óculos da minha mãe, ela tinha um óculos, sempre trocava de lente, eu peguei essa lente, coloquei numa caixinha, fiz um tipo um projetor, botei essa lente, botei uma... onde eu enrolava e outra desenrolava o rolo de filme. E com um radinho, eu ligava um radinho com música lá e começava a passar as imagens, que saía pela velocidade, não tinha aquela velocidade. E ali, como a molecada tinha muita vontade de ver o cinema, que eles viam que estavam passando lá, as mulheres peladas, eu tinha esse filme, aí eu cobrava 30 centavos de cada moleque para poder assistir os filmes. No horário que minha mãe ia para a missa, porque ela sempre foi muito católica, e ela... ela ia para a missa às sete e meia. Eu sabia exatamente que a missa terminava, eu acabava antes. Só que meus filmes, como a molecada queria ver aquelas mulheres, eles pagavam para entrar, mas viam e já rapidamente iam para casa. Não sei porque eu não tinha, mas ia embora. E eu ganhava meu dinheiro. Na cidade, não tinha curso de cinema, nada, nem de teatro. E acabei meus estudos lá e vim para São Paulo com esse sonho. Aqui em São Paulo, eu conheci um rapaz chamado Tony Vieira, que era um dos que fazia esses filmes, A Filha do Padre e outros tantos, o Cláudio Cavalcante, Francisco Cavalcante, que também fazia esses filmes por no chantada, que iam para lá. Eu conheci eles aqui. Entrei em contato com eles. Não trabalhei com eles, mas participei do meio deles. Aí fiz alguns cursos lá com eles, aprendi algumas coisas de cinema da maneira deles. E eu via que o cinema que eles faziam aqui era o que vendiam lá no Nordeste. E depois que também acabou aqueles filmes, acabaram os filmes também, aquele estilo de filme que eles faziam. O cinema também acabou falindo ali também. Começaram a entrar outros filmes que não vendiam tanto quanto aqueles. Aí o cinema acabou fechando. E aqui comecei a trabalhar não como na área do cinema, comecei a trabalhar em um local, em uma fábrica, com aquela intenção de comprar uma filmadora, uma máquina fotográfica, uma máquina de filmar. E cadê a condição de comprar? Não tinha. Uma vez parei em frente a um local que eu trabalhava, tinha um rapaz fazendo uma rifa. Ele falou, você quer comprar essa rifa desse teclado aqui? Falei, teclado eu não toco? Não, compra para a gente aí. Quanto é? R$ 2,00? Botei a mão no bolso, tirei. Aí brinquei, falei, você deixa esse teclado aqui que amanhã eu pego ele. E fui embora. Na manhã seguinte, quando eu voltei, o rapaz me chamou, Milton, vem pegar, você ganhou o teclado. Ganhei o teclado, levei para casa, guardei lá, ninguém sabia tocar, nem eu, nem meus filhos. Mas aí apareceu um rapaz com uma câmera velha, tinha um som bom, mas filmava bem. Aí eu propusei nós trocá-los. Aí eu dei o teclado para ele e peguei a minha câmera. E com essa câmerazinha que fazia esse som horrível, a captação de imagem era boa, mas o som, o áudio dela era ruim, a captação dela. E eu peguei, falei, agora eu tenho a câmera, vamos fazer a história. E aí pronto, chamei meus vizinhos do lado esquerdo, do lado direito, da frente, tudo. Chamei todo mundo, criei um rotulho, um roteiro em cima do que eu tinha ali, que é sempre fácil até hoje ainda, do que eu tenho. Se eu vou fazer um roteiro aqui, eu já sei que eu tenho esses copos, essa mesa, então não crio mais nada assim, porque eu sei que eu vou ter a capacidade de terminar meu filme. E foi o que eu fiz, chamei meus vizinhos e começamos a fazer. Nessa época, eu já tinha um filho de 17 anos, através deles, foi uma ponte para chamar os amigos deles a participar desse filme. e fiz aí, chamava o Bola Dourada, Bola Dourada, porque a bola tinha a ver com os adolescentes que gostavam de jogar bola. E fizemos isso aí, usei minha mãe, minha mãe também me deu aquele apoio. Minha mãe fez um papel de bruxa, olha como eu sou ruim, vou ter a minha mãe para ser bruxa, o primeiro filme lá. Fizemos o filme e agora como, a gente gravava assim, naquele esquema, de levar o radinho, levar para o tempo assim, gravar a cena com o radinho ligado, fazendo a trilha sonora do filme. Fizemos e aí, vamos agora mostrar o filme da minha garagem, eu forrei minha garagem, fechei tudo e fui, botei os castados lá, vamos passar o filme, Bola Dourada, tal dia aqui, preço, um real. Foi 30 centavos que eu cobrava na Bahia, já voltou para um real, já estava ganhando já. Aí, lotei minha garagem de pessoas para assistir o filme. Vizinhos, todos vieram. Da garagem, passamos para o, aluguei um buffet, aluguei um buffet. Como eu cheguei aqui em São Paulo e os cartazes que tinha dos filmes eram pintados, os cartazes eram pintados. Em cada cinema tinha um desenhista que fazia aqueles cartazes. Hoje é no computador, tudo bonito. E como eu sou, mais ou menos, sei desenhar, eu fiz as placas, eu fiz o cartaz, desenhei os cartazes com os atores e botei na frente do buffet. E aí, também, pegamos bastante gênero esse dia, assisti o filme. Do buffet, alugamos cinema pornô, porque meu sonho era colocar o meu filme num cinema. E o cinema que me arrumou lá em São Bernardo era um cine pornô. Falei, bom, aqui é um cinema, ele me arrumou espaço, eu vou usar. E aí, pronto. Também foi meia-meia a bilheteria. Só que, na verdade, meia-meia, não que ele ganhou, porque o filme era meu, eu fiz todo o trabalho de coisa e aí reparti o dinheiro com o dono do cinema. E aí, eu passei o filme chamado Adotados. Adotados, o tema da adoção. E as pessoas saíram de lá chorando pela emoção do filme. Não porque o filme era ruim. Era pela emoção do filme. E eu vi que aquela linha popular de mexer com o sentimento do ser humano, aquela do Madarope, que, na verdade, é um dos que mais me incentivou a falar com aquela linguagem, a mostrar o sofrimento, o sofrimento, o que eles querem, o que eles querem sentir. Então, isso é que eu coloco os meus filmes até hoje. Não sei se vocês viram, acho que ontem passou aqui o meu filme chamado Cabra Bode. O Cabra Bode, como eu sou nordestino lá da Bahia, eu tenho minha produtora lá também, como diz, uma filial que eu tenho lá na Bahia. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês, aqui é o... Isso aqui é uma coberta. Isso aqui é uma coberta, que é a... Como chama assim? A vestimenta do Cabra Bode. Eu usei uma coberta. Que a gente faz também, como todos falaram aí, sem dinheiro. A gente faz na raça, que a gente quer fazer mesmo. Se for mandar fazer uma mastra para o Cabra Bode, é muito caro. Então, eu usei uma coberta. Não estava valendo mais para nada. Fizemos chifre aqui, coloquei lá na Bahia, que é uma cuia, uma cabaça, amarrada. E aqui, depois que vocês verem de perto, tem até marca de chumbo, onde o herói João Lió atira no Cabra Bode. Esse pano aqui, um detalhe dele é que ele é bem grosso, e o rapaz que usou isso aqui estava com calor de 40 graus na Bahia. Foi na Bahia mesmo, na cidade de Cícero Dantas. E uma das coisas que aconteceu com esse filme meu aqui, o Cabra Bode, dizem que o santo de casa não faz milagre. O Cabra Bode, ele quebrou esse paradigma, porque na cidade, nós colocamos, num ginásio de esporte, mais de mil pessoas assistindo o filme. só que eu fiz a minha parte de merchandagem também. No dia da exibição, eu sortia um bode. Eu cobrei cinco reais o ingresso, amarrei o bode próximo à bilheteria, e ali ficava na frente, gritando, você pode não gostar do filme, mas de repente gosta do bode, vamos levar. Minha mulher e minha cunhada que foram as bilheteiras lá, e começou a entrar dinheiro, entrar dinheiro. Aquele dia eu me senti como, mais uma vez, como uma barra op, que eu pegava aquele bolo de dinheiro assim, colocava na minha calça e corria o patadinho no meu carro lá. Ganhei muito dinheiro esse dia. E o melhor, eu pude pagar os atores que eu usei lá, que os atores são trabalhadores rurais. São todas pessoas que nunca entraram no cinema. Nenhum daqueles ali. Eu não imaginava que eles sabiam fazer filmes assim. E acabaram participando comigo desse cabra-bode, que eu chamo de, não é por ser meu, de um fenômeno, porque é uma coisa simples, câmera na mão. Não posso fazer um roteiro com eles porque eles não sabem ler, eles não têm, são analfabetos, a maioria. Então, eu peguei a ideia deles mesmo, do local lá, e fiz. Esse filme aqui, essa semana ele está passando aqui, está passando em São Bernardo, está passando na Bahia. E essa capa é os piratas que vendem. Os piratas ganharam dinheiro com o meu filme. A minha esposa foi lá em Serrinha, na Bahia, fizeram chamar Serrinha, para o Salvador, ela comprou esse filme lá. E ele está em matéria da Globo, da cultura, então foi muito, me deu muito fruto esse cabra-bode aí, inclusive, só que eu quero, só que eu sou o seguinte, além do filme, eu quero fazer uma coisa que tem um rapaz, chama Vicky Muniz, que fez o Lixo Extraordinário. Eu quero fazer com esse pessoal, e aqui também, além de fazer o filme com eles, é mudar também a vida deles na comunidade lá. Entendeu? Então, quando eu ganhei esse dinheiro lá na Bahia, a minha alegria foi essa, que eu tive o dinheiro, eu paguei as rádios, eu paguei carro de som, paguei tudo, ainda paguei a eles também, todos ganharam o dinheiro, até os figurantes que participaram, eu fui 30 reais de figurantes. Tem filme profissional que paga 40, filme que pega 17 milhões ou mais e paga 40. E foi muito que nós usamos lá. Então, meu cinema é um cinema assim, para o povo, feito com o povo, para o povo, e um cinema que seja transformador, que seja, que mude a vida de quem eu chegue na cidade e faça um filme com eles. Agora, eu mandei para o programa Rumo do Itaú Cultural, um projeto que chama Câmara, Sertão e o Cabra Bode 2, que eu mandei para lá. Fiz toda a documentação, todos os trânsitos, tem que fazer para as caças de anuência da cidade querendo um projeto. Mandei para lá, está lá concorrendo com todo mundo lá, vê se eu pego essa grana e volto para lá fazer o Cabra Bode 2 e com dinheiro. Mais uma maravilha. Então, meu cinema é esse aí. É um cinema feito de materiais recicláveis, eu uso muito no meu carro, eu passo, vejo um sofá velho jogado, eu pego, pausado do cenário. Qualquer objeto que eu vejo no lixo, eu acabo pegando, para usar nos meus filmes. Aqui é a capa do Cabra Bode. Infelizmente, eu não posso fazer como o Cavi, ele vai ofertar para a gente, eu trouxe isso aqui. Quem que sou interessado? O meu pai, meu avô deu para o meu pai, deu para mim, eu estou vendendo. Quem tiver interesse, aqui tem, esse é o último que eu fiz, esse aqui, que é o Testemunha. Esse aqui, aqui em São Bernardo do Campo. Inclusive, aqui está um dos atores, aqui o Denis Pinho, está ali, está ali, participa aqui. E meu cinema é isso aí. O Cabra Bode, vai repetir aí dia 13. Quem quiser ver um pouco do pessoal aí, nem ninguém atua, e ninguém nunca fez um curso de teatro. Vocês vão se, 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 se admirar com o jeito deles, com as expressões que eles sabem representar. é isso aí. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Renata, Martim, e eu moro em São Dígita Quera, da Cidade Líder. Gostaria de agradecer o convite. Eu costumo dizer que, mais do que trazer o filme para a discussão, para a exibição, ele funciona muito como atestado de sobrevivência. porque, sobretudo, como uma mulher negra periférica, o extermínio da população negra tem sido cada vez maior e ter essa possibilidade de participar de um evento desse na USP e trazer o trabalho, mais que um filme, acaba sendo um atestado meu de sobrevivência. E agradeço o convite por isso. A minha relação com o cinema se deu em 2005, quando eu, de alguma... Eu ou um amigo meu, a gente conversava muito sobre cinema, e a condição de fazer cinema era impossível. Só existia na FAP e na USP. Eu fazia cursinho por dois anos e, ainda assim, não rolava. E aí surgiu o ProUni, que foi a primeira... Eu fiz parte da primeira turma do ProUni, onde um professor meu de história acabou me inscrevendo no curso de cinema da EMI Morumbi. Então, eu tive contato com o cinema na universidade a partir desse momento. Eu fico um pouco nervosa quando eu falo. Vou lá mais calma. E aí, em 2005, eu tive a possibilidade de dirigir o meu primeiro... Em 2006, eu tive a possibilidade de dirigir o meu primeiro curta-metragem, que se chamava Reificação. Começou como uma brincadeira, um exercício. Vamos filmar? Nunca filmamos nada. Vamos, vamos, vamos. E o filme tomou uma proporção maior. Ele foi para a Europa, eu fui convidada, foi a primeira vez que eu saí do Brasil com o filme. Ele participou de alguns festivais, ganhou o prêmio. e falei, poxa, então, aparentemente, há pessoas que querem ouvir ou ver coisas que eu tenho para dizer. Então, vamos embora. Feito isso, junto com algumas meninas da faculdade, a gente pensou em criar um coletivo chamado Chá Contorradas Filmes, onde a gente se juntava e discutia cinema da prisma feminina. E aí, olhando para a faculdade, para a minha sala de cinema, eu, próximo de um professor de história, uma referência de história de cinema nacional, falei, professora, quais são as cineastas negras que existem no Brasil? Aí, ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele olhou para mim, aí ele foi embora, ele não falou nada. Aí, depois de cinco dias, ele voltou, tem a Cristina Inhamaral, que é montadora, que foi formada pela USP, e, se você se formar, você será a segunda formada que eu conheço. Aí, eu falei assim, nossa, que coisa. Aí, tem a Lilian Santiago, enfim, aí, ao longo das minhas... Oi? A Thaís, que eu não conhecia a Thaís na época, em 2005, 2006, eu não conhecia a Thaís. Então, enfim, isso foi na época que ele me trouxe como referência. E aí, de alguma forma, isso, ao olhar das outras pessoas, foi aumentando a responsabilidade, porque, antes de ser cineasta, as pessoas esperavam que eu fosse socióloga, que eu resolveria a história do cinema, enfim, a questão da representação do negro no cinema em quatro anos de estudo. e aí, essa pressão, ela foi muito grande. Enfim, dentro do coletivo, a gente conversou bastante, discutiu sobre isso e sobre as formas de narrativa. O primeiro curta, ele tinha uma proposta experimental, assim, então, de discutir essa questão mesmo de que o homem, enfim, naquela época, hoje, acho que é muito mais avassalador do que naquela época, que, antigamente, no Renascimento, ele tinha sido centro do universo, ele abriu esse consumo, o objeto de consumo, se tornou centro do universo. Então, a partir disso, os seres humanos estavam desenfreados para consumir, e a reificação trazia essa discussão sobre esse homem, essa coisificação desse indivíduo. E foi um filme que eu tenho muito carinho por ele, enfim. A partir disso, estudante de cinema tem essa coisa de como que eu posso dizer algumas coisas de várias formas. E o Margarida era um estudo e uma pesquisa sobre plano-sequência. Eu queria fazer um curso, um curta-metragem, onde a forma narrativa fosse o plano-sequência. Então, a gente, também, junto com esse coletivo, foi o único produto que a gente conseguiu, produto físico que a gente conseguiu ter. Foi esse curta-margarida, até porque o coletivo se desfez, a faculdade acabou e as pessoas, enfim, foram fazer outras coisas. Assim que eu saí da faculdade, durante a faculdade, teve um exercício de roteiro, e cada um teve que desenvolver um roteiro de curta-metragem. E esse curta-metragem tinha muito a ver com as histórias, enfim, dos meus pais, histórias que eu tinha ouvido, coisas que eu tinha visto. Eu falei, por que não escrever um projeto? Porque, assim como todos eles, os dois filmes anteriores foram com dinheiro de festa, foram com dinheiro de amigo, foram com dinheiro emprestado, enfim, essa trajetória que eu acho que nos une quanto cineastas periféricos. Acho que essa é uma das características. E aí eu falei, poxa, então vamos embora, quais editais que tem e vamos escrever. E aí existe uma outra coisa que está anterior ao que a gente tem para dizer, que são as nossas deficiências de base, que está na leitura, que está na escrita, que está na formatação desse projeto. Então, quando se tem um projeto de audiovisual, ele, de alguma forma, na forma com que ele está escrito, ele já seleciona quais são as pessoas que, teoricamente, vão ganhar esse edital. Então, se você não souber ler e o ponto, a vírgula, não estiver no lugar correto, se você não souber, não tiver uma escrita clara e objetiva, já era. Então, o dinheiro não vai surgir. Pode ser genial. A ideia pode ser genial, pode ser incrível. Eu falo, poxa, Cobra Bode 2 é genial. Mas, se a banca lá do Rumo olhar e falar, nossa, mas o Milton não sabe nem escrever, ele já pega o seu projeto e já coloca aqui. Então, a gente tem umas deficiências que são anteriores à nossa vontade de contar histórias. Eu falei, poxa, então, dessa vez, eu vou escrever esse negócio direito. O que eu não souber, eu vou pedir para alguém, porque, enfim, a gente não faz sozinho. E aí, então, na gestão do secretário do Estado da Cultura, o Calil, eu ganhei o edital para o Estímulo, que foi em 2009, onde eu pude dirigir o meu primeiro curta-metragem com dinheiro. Então, é um prêmio de 80 mil reais, onde a gente consegue, enfim, pagar as pessoas, escolher e contar a história da forma com que a gente quer. Porque, assim, a gente pode, sim, e deve fazer filmes de várias formas, mas, às vezes, a gente quer ter uma grua e a gente não tem essa grua. Às vezes, a gente quer um som bom e a gente não tem um som bom. Então, a gente vai fazer e o filme vai perder na qualidade. Ele não perde na história, mas ele perde... Aliás, isso compromete a história, quando a gente não tem uma imagem boa, quando a gente não tem um som bom, de alguma forma. E aí foi onde eu dirigi O Aquem das Nuvens, que foi o filme ao qual eu fui convidada para participar aqui da mesa. Ele é um filme para mim muito especial. Ele tem uma história que eu considero... É ruim falar do próprio trabalho, mas que eu considero verdadeira porque ela surgiu de uma história que é muito próxima à minha. Os meus pais não tiveram a possibilidade de ver o filme porque eles faleceram antes disso, mas ele tem referências fiéis e reais às histórias tanto dos meus pais como um pouco da história do Pixinguinha, que eu acabei, ao longo dessa pesquisa, a uma similaridade do que acontece no filme, também aconteceu na vida do músico Pixinguinha. Então, acabou encontrando. E esse curta aqui em São Paulo foi pouco receptivo, porque também existe uma estrutura cinematográfica. É a produção, é a divulgação, é a projeção, enfim, existe um tripé que, de alguma forma, também está concentrado na mão de algumas pessoas. Então, são essas pessoas que decidem o que a gente vê ou o que a gente não vê. Em contrapartida, o filme foi para dez países, até nos países, na Escandinávia, países nórdicos, no Canadá, nos Estados Unidos, enfim. Ele teve uma vida em festivais que aqui em São Paulo, especialmente, não teve. E aí, assim como os meninos, eu também coloquei o filme debaixo do braço e falei, vamos exibir esse filme, porque o filme é para ser visto. Eu acho que não faz sentido produzir um filme que vai ficar na gaveta. Aí eu subi o morro do Pavão Pavãozinho, apresentei lá no museu que eles têm, apresentei na cidade de Tiradentes, apresentei, enfim, em lugares, em cineclubes. Ele teve um público bacana de várias pessoas, em Minas Gerais, enfim. Ele fez um circuito muito legal. Paralelamente ao filme, eu trabalhava com educação. E aí esse trabalho de educação, que também para mim é apaixonante tanto quanto fazer cinema, me tomou, a maior parte do meu tempo, em pensar em outras histórias, em escrever outras histórias, até que, em 2012, eu fui convidada a fazer parte da equipe de roteiristas de uma série de televisão, que é o Pedro e Bianca, junto com o Renato Cândido, que é um cineasta também negro, que estudou aqui na USP. Então, a gente participou desse projeto, que para a gente foi extremamente importante. Foi sobre a coordenação do cal, o hambúrguer, mão da estéreo, enfim. Foi um projeto... E aí esse projeto também me trouxe à luz da necessidade de ter outros olhares, não só no audiovisual, no que tange o cinema, mas também na televisão, que são histórias... Alguém aqui já viu a série, chama Pedro e Bianca. São dois irmãos gêmeos, um negro e uma branca, e eles passam esse processo de se autodescobrir durante o ensino médio, primeiro ano do ensino médio. E aí, a partir dessa série, eu tive a clareza da minha necessidade de retornar a pensar e produzir cinema. E aí eu decidi que, a partir do segundo semestre de 2013, eu iria voltar a trabalhar com audiovisual. Aí voltei de novo para essa questão dos editais, me inscrevi em todos os editais possíveis que existem no estado de São Paulo. Estímulo novamente, fomento, enfim, tudo que surge... Proac, tudo que surgiu, me inscrevi nessa tentativa de poder dizer outras coisas também. E vamos ver. Se não der, eu vou encontrar outras formas, porque a gente acaba encontrando outras formas. Mas o que eu penso é que existe um dinheiro que há muitos anos foi concentrado na mão de algumas pessoas e que esse dinheiro precisa ser democratizado para que outras pessoas digam outras coisas. A gente está um pouco cansado de ver as mesmas imagens, os mesmos rostos. E a minha pesquisa agora se dá nessa representação mesmo do negro quanto personagem de cinema. Porque a história que eu vejo no meu filme, eu não via em outros... Eu via, sim, outros personagens, mas as quais eu não me identificava. Então, nós, negros, sobretudo, parece que nascemos de chocadeira. As nossas histórias não passam por histórias de amores. Elas passam por histórias de violência, por histórias de ausências, por várias histórias, mas onde existe uma relação de amor não é o negro que está representado. Então, existem outras tantas questões que eu quero dizer. E eu acho que, para mim, o audiovisual, sendo ele a TV ou o cinema, são caminhos os quais eu quero trilhar. Obrigada, gente. Boa tarde. Sou o Rodrigo. Enfim, comecei com audiovisual em 2005, 2006. Fiz o Criar lá. Antes, eu trabalhei com fotografia. Fiz uma oficina de fotografia aqui em São Paulo. Enfim, mas também sempre ali da periferia. Vinha... Enfim, sempre gostei de ler e assistir coisas e tal. Mas não tinha muita perspectiva também. Cheguei da Bahia com nove anos e, enfim, morando em uma comunidade que vi vários amigos e colegas indo para outros lugares. Enfim, queria não ser igual e seguir. Não sei para onde, mas eu segui por algum caminho que me levou a isso. Enfim, eu comecei a fotografar em uma oficina, em uma bolsa. Era a bolsa de trabalho que tinha na época, em 2004, 2003. E aí aprendi fotografia pinhole, que é foto na lata, uma coisa que eu me amarro até hoje. Fotografia artesanal. E faço e tal. Dou oficinas disso há quase dez anos. E comecei assim. E aí foi me interessando, enfim, por fotografia e isso me levou ao audiovisual. Conheci o vídeo. E aí comecei, junto com meus colegas do curso técnico, a brincar com o vídeo, enfim, fazer vários exercícios. E a gente... o nosso TCC fez um clipe, enfim, o clipe também foi premiado no Festival de Santos, em 2006. E aí eu lembro que eu escrevi um editalzinho, que era cinco mil reais, para fazer uma série de um programa de TV no Canal Comunitário de São Paulo. E aí a gente foi contemplado. A ideia era visitar várias coletivas da cidade que tivessem pouca visibilidade, enfim. Então, a ideia era também conhecer mais a cidade. E aí a gente saiu gravando essas comunidades aí na cidade e lançar os programas semanalmente, até quando a gente conseguiu editar os programas. E passando o Canal Comunitário de São Paulo entre 2006 e 2007. Enfim, em 2007, eu fui inserido no mercado de trabalho, trabalhei com publicidade um pouquinho, depois trabalhei com programação de bordo, de avião, trabalhei com vídeos de casamento, depois fui parar na Tele Image, lá finalizei longa-metragem, enfim. Trabalhei com um monte de coisas, no audiovisual, fui experimentando essas coisas. Mas, paralelo a isso, sempre fui educador, então sempre continuei dando aula. E aí, depois, quando eu vi que podia, que eu achei que dava para passar alguma coisa, comecei a dar aula de audiovisual também. Então, participei do piloto das oficinas Tela Brasil, que era São Paulo, Rio e Paraná, em 2007. E aí a gente fazia oficinas de um mês, numa cidade e tal. Isso foi uma baita experiência. Então, na semana, eu trabalhava lá, igual um louco, virando noite, na Casa Blanca, finalizando longa-metragem, que é, sei lá, pra canes e tal, mas com pessoas com ego lá em cima. E, no final de semana, eu estava fazendo o filme da primeira moleque na oficina, sei lá, em Volta Redonda, com a família, em Niterói, São José dos Campos, vendo o primeiro filme deles com a família. Enfim, uma baita de emoção. E eu achei que aquilo, pra mim, era mais interessante. Enfim, aí chegou uma hora que tive que desgarrar disso, desse mundo. Eu vi que não era por ali que eu queria ir, não queria... Enfim, eu ficava olhando os caras que faziam efeitos especiais, tinham 35 anos e tal. São fenômenos, mas eu, com 35 anos, eu não me via ali fazendo aquilo. Eu não queria estar ali. Comecei a refletir sobre isso e foi quando eu saí disso. Mas, enfim, continuei como educador. Em 2008, eu entrei na Fundação Casa como educador e fiquei dois anos lá trabalhando imagem e literatura. O detalhe é que eu não podia mostrar o rosto do jovem. Então, foram dois anos aí. A Renata trabalhou junto comigo. Trabalhando imagem, era um grande sofrimento, um grande trabalho, uma grande dificuldade. Até que aconteceu uma coisa que me marcou muito. Tive um aluno que se suicidou. e, enfim, eu achei que não era mais a hora de continuar ali. Me fez crescer, enfim, ter uma certa resistência a algumas coisas, entender o sistema e tal. E aí, por conta dessa inquietação, também me formei aqui na Etec CEPAM, em gestão pública, para entender também essa coisa digital, máquina de governo, de onde vem, para onde vai esse dinheiro, que distribuição de renda é essa? Como é que a gente faz? Enfim, em 2004, fundei aí, quando eu aprendi, assim que eu me formei lá da oficininha de fotografia, a gente criou o nosso coletivo, que era eu e hoje a minha mulher, na época era amiga. E a gente fundou esse coletivo e mais alguns amigos que se chamaram Mundo em Foco. Então, a gente vem, ao longo desses anos, fazendo a oficina de fotografia, de audiovisual e tal, dentre outras coisas. Então, no meio do caminho, a gente saiu ganhando um monte de prêmios. Então, tinha uns prêmios pequenos, enfim, são prêmios. ganhamos o edital Criando Asas, acho que oito vezes, foram prêmios de cinco mil reais. Ganhamos o Vai, aí a gente dividia a equipe para tentar ganhar dois prêmios, e teve ano que a gente conseguiu. E os projetos eram bem diferentes, não era nenhuma sacanagem. Então, a gente tinha um projeto que, por exemplo, em 2010, a gente ganhou, que foi o Super 8. Eu comecei a pirar com o Super 8, fiz uma grande pesquisa sobre o Super 8, enfim, que dava um formatinho que estava morrendo, enfim, aí descobri um festival ali, outro aqui. Eu falei, eu preciso comprar uma câmera, um projetor, uma moviola, e quero montar isso, porque eu sou editor, fiz técnico em edição no Criar. Eu falei, eu quero ver o Super 8, o cinema mesmo e tal, também por conta dessa coisa da fotografia, do laboratório, do cheiro de química e tal. Era a minha paixão. Então, escrevi isso no Vai, foi aprovado, então fiz quatro curtinhas em Super 8 e também um doczinho sobre Super 8. E fui até Curitiba, um festival que está acontecendo lá todo ano, sobre isso. No mesmo ano, a gente estava também com o prêmio no Vai, que era do Perifacine, que era um projeto de exibição de longas, de curtas, principalmente de curtas feitas na quebrada. Então, a gente foi o coletivo, a gente levantou esses dados, que mais exibiu, pelo menos aqui em São Paulo, no ano de 2010. A gente exibiu 53 exibições na cidade de São Paulo. Quando chegou na 50, a gente falou, chegou na Olido lá e falou, a 50 vai ser na Olido, a gente quer fazer aqui. Aí fez uma amostra no Sine Olido lá e conseguimos os ônibus. Foi fantástico. Então, em 2010, foi isso que a gente estava fazendo. Todo ano, a gente foi ganhando algum editalzinho, ou para exibir, ou para fazer oficina. Então, em 2012, agora a gente fez oficina em Guarulhos, que era pinhole, mas o primeiro curta. a gente foi mesclando esses formatos aí e, paralelo a isso, fui traçando isso de fazer o meu primeiro Super 8, essa experiência. Fui fazendo os curtinhos e finalizando outros curtos, fazendo curtas entre amigos. E aí, acho que estou aqui por conta também desse curtinho que está aqui, que chama Memórias de um Chá de Bolo, que, enfim, é um curta feito em tomada única, ou seja, ele sem edição nenhuma, que rola no festival de Curitiba lá. Então, você faz uma oficina, ganha um cartucho, você tem três minutos e meio para rodar. O Cavi rodou um filme lá, aí ficou tudo preto. Eu estava na exibição. Eu não sei mexer em que eu, eu tinha que fazer um curto antes de que eu não fiz. Aí ele velou o filme todo. Exato, eu estava lá na exibição, porque, assim, a primeira pessoa que assiste, na verdade, você não assiste o filme previamente, você faz o filme, manda para o festival, o festival manda o filme para fora, revela o filme e você vê a primeira vez junto com a plateia. Aí, o que acontece é que, quando passou o filme do Cavi, passou tudo preto. Mas a galera foi pirando no áudio, enfim, passou outros filmes também que ficaram pretos e que geraram histórias incríveis nesse festival aí, esse ano, mas que foi muito louco, ano passado. E aí eu dei sorte que o meu filme saiu lá, imprimiu. Porque foi o primeiro ano que eu vi isso acontecer, mas o meu filme resolveu sair, que a gente fez eu e mais dois meninos que, enfim, eles estavam comigo na primeira oficina de pinhole, tinham 13 anos, em 2007, e estavam fazendo o mesmo filme junto comigo no ano passado e estão comigo até hoje, fazendo agora o longo. E aí, meu, puta, e o nome dele estava com o diretor e tal, então, assim, ganhou, e aí passou o filme. Nossa, ótimo, lindo. No dia da exibição é a mesma coisa, então, projeta-se, o filme quer o prêmio, o vencedor vai para e liga o projetor e a galera vê o filme na hora também. Então, e na hora que começou a passar o filme foi impressionante, foi muita emoção, foi um momento muito incrível que eu vivi com esse Memória de Chá de Budo. Eu acho que a exibição digital não traz essa emoção que rolou no dia, nunca, enfim, mas está aí, está aí, dá para ver, dá para assistir. Enfim, a gente continua com nossas experimentações de Super 8, fazendo nossas brincadeirinhas, exibindo entre diárias dos filmes em casa. Esse ano, no final do ano passado, aliás, por conta dessas inquietações Super 8, esses outros curtos, a gente também começou a fazer cobertura de sarau na cidade. Viu que era um nicho novo, coletivos, com dinheiro, queriam fazer alguma cobertura. A gente tira foto, fotografa, começamos de graça, a gente cobra ainda valores simbólicos. E fizemos muitos amigos. Eu acho que o que mais vale foram essas amizades, esses bons encontros nessa jornada. E, por conta disso, um doido, um cara muito doido, ele me procurou no ano passado e falou, tem uma história, a história é essa daqui, é um roteiro, é um curta. Não, eu acho que é um média. E, a cada semana, ele ia me procurando e virou um longa o negócio. E aí, ele escreveu para o Vai, mas, como a Renata falou, eu li o projeto dele e falei, meu Deus, quanto erro de português, quanta coisa. E, enfim, teve um dia que ele me ligou e falou, ganhou. Eu falei, como que ganhou? Mas ganhou, enfim, a ideia é muito boa, eu acho que foi uma puta sacada. Enfim, ele escreveu um longa-metragem para 25 mil e meio, que é o edital do Vai desse ano. Aí, a gente foi batalhando, ganhamos mais outro edital de 5 mil e agora estamos tentando outras verbas aí, vamos lançar a catárte, seja lá o que for. E estamos filmando, estamos rodando. Então, estamos na vigésima... Hoje é a vigésima quarta, hoje não é a madrugada. Tem um pessoal do filme aí. Hoje é a vigésima quarta diária do filme, que deve ter umas 30 e poucas, até o dia 15 de dezembro. É, uma noturna, não é uma diária, é uma noturna. E é isso aí, a gente está fazendo, no estilo do que havia, me identifiquei muito, quando ele falou, fiquei muito feliz também que a gente não está sozinho de estar fazendo o filme desse jeito, porque, pelas contas nossas, a gente já gastou uns 45 mil, muita coisa de grana própria, e a expectativa é essa. Se a gente chegar nos 80 mil, que você chegou mais, quem deram um edital desse para finalizar, uns 200 mil, mas é o caminho, a gente não vai desistir. Então, vamos gravar agora até dia 15 e montar o ano que vem, talvez quando saia crowdfunding também. Mas a verba é bem parecida com isso, acho que a garra está próxima também, a galera foi se juntando. O detalhe desse filme é que, o Andrew, que é o cara que escreveu, o roteiro que me procurou primeiro, ele saiu procurando um monte de gente, ele é um aglutinador de pessoas, eu admiro ele por isso. Enfim, eu também como educador fui angariando a galera, alunos, colegas, ex-colegas, e a gente juntou pelo menos 20 coletivos ou parceiros, ou ONGs, enfim, tem um monte de logo lá, eu já perdi a conta de tanto logo que tem no filme, mas acho isso bom, é mais do que logo, porque os logos vão passar lá e a gente vai esquecer desses logos. Mas, assim, quem está nesse filme nunca vai esquecer dessa experiência que está passando, desse processo, os perrengues, as brigas, a diária que deu errado, o que vai ser regravado, sei lá. Ninguém vai esquecer, isso vai ser inesquecível, se vai lançar, se não vai lançar, enfim, é isso. E a equipe, enfim, ela é bem, eu não sei exatamente o tamanho da equipe. No grupo do Facebook tem 67 pessoas, mas elas revezam, porque todo mundo trabalha em outros lugares, inclusive eu, mas eu tenho que me dedicar, estou lá todo dia. Estou como diretora. Estou como diretora. Por exemplo, fotografia, o diretor de fotografia vai todas as diárias, mas aí a equipe reveza. Então, a Denise que está aqui é a segunda fotógrafa que mais vai no filme, por exemplo. Mas a gente acredita que é um filme feito a várias mãos mesmo, isso não é nenhum incômodo, isso foi colocado desde o começo. Aliás, a gente fez assim, transporte, alimentação e vai dar 30 reais para todo mundo e toda a diária. E aí todo mundo topou, estamos pelo projeto e é meio que isso que a gente tem hoje. Lógico que entrando no dinheiro é o que você fez, vamos pagar todo mundo, de acordo com o envolvimento também, o comprometimento das diárias que for. é por aí que a gente está pensando essa distribuição. e é isso aí, estamos na luta. E é isso aí, estamos na luta. entrando em contato comigo, que a gente manda para o Canal Brasil, de repente eles gostam, eles entram com 50 mil. a produção. A produção. A produção. A gente quer um primeiro corte, um primeiro corte do filme para eles terem uma noção. Primeiro corte em janeiro, gente. Aí eu passo essa ponte para você. Pô, vamos trocar ideia. Vamos trocar ideia, gostei. Que bom. A equipe animou ali, então vamos lá. É isso, gente. Então, muito obrigado. A gente, uma coisa que todo mundo foi falando, assim, falou, Rodrigo, o filme pode ser uma bosta, pode ser ruim. Não que vá ser, enfim, porque eu conheci um monte de finalizador, os caras têm que me salvar. Então, não vai ser tão ruim assim. Mas, enfim, uma coisa que falaram é o que vale é o processo desse filme, o que mais é válido é como vocês estão fazendo isso, cara. Enfim, tem N histórias aqui que se eu começar a contar, eu vou embora. Mas a gente... É outro filme. É outro filme. Então, a gente adotou isso. Então, a gente meio que tem essa equipe B, que são esses meninos que estão desde 2007 com a gente. Eles fazem esse making-of já pensando num filme do filme. É bem nessa pegada mesmo sobre o filme. Então, a gente está gravando isso também, vai ficar guardadinho, vamos ver o que vai dar. Mas isso é cada diário. E aí é legal que a gente crie uma fanpage lá no Facebook e a cada diário a gente posta as fotos. Então, isso é legal, porque todo mundo fica curioso, vai curtindo as fotos a cada dia. Então, sexta, sábado e domingo a gente gravou, deve subir hoje as fotos ou amanhã. Então, aí a galera... Opa, agora a diária é vinte e tanto, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Vamos ver. Então, a gente está meio que criando isso daí. Enfim, é uma forma de divulgação também. Chama Um Salve, Doutor. Um Salve, Doutor. É isso aí. Bom, eu acho que é bem diferenciada o depoimento como o trabalho é bastante diferenciado. A ponto de a gente perguntar se existe um cinema da quebrada. Eu acho que essa é uma pergunta dessa amostra. que talvez o cinema que surgiu da quebrada esteja se misturando e talvez seja um componente da formação de um circuito novo, de uma forma de produção nova, não sei. No caso do Cavi, já tem uma mistura bastante grande. Não é propriamente... É um cinema do qual a quebrada participa, mas não é exclusivamente da quebrada. Então, não sei. A gente vai abrir para perguntas agora. Essa é a minha pergunta principal. Até que ponto a gente... Existe esse cinema da quebrada? E quais são as tendências? A gente pode... Não sei se a gente faz uma rodada ou se a gente já abre para perguntas. O que vocês acham? É... Uma rodada e depois a gente abre. Eu queria falar com a Renata. Eu produzi um longa para a Sabrina Rosa. Vamos fazer um brinde só. É uma diretora negra do Vidigal, só com atrizes negras. Você chegou a ver? Eu não vi o filme, mas... Com a Roberta Rodrigues, a Juliana. A referência do filme. Eu vi um teaser dela tomando alguma coisa. E você falando, me lembrou muito a Sabrina nos debates. A gente passou o filme no CinePE, que é um festival grande, e o filme mostra sete amigas que vão passar o Réveillon junto. E aí o filme a gente gravou em quatro dias. É um longa. Passou no CinePE. E, no filme, as atrizes, que são negras, não ficam discutindo esse assunto. E, no filme, elas são bem-sucedidas, bonitas, até parece classe média alta, e ouvem Chico Buarque. E, no debate, foi muito doido que as pessoas ficavam incomodadas com isso. Ficavam assim, tipo, mas por que ela não está ouvindo Djavan? Por que ela não está ouvindo Milton Nascimento, ela está ouvindo Chico Buarque? Por que tem Andy Warhol no quadro, não tem uma coisa afro? Isso a gente ficou muito impressionado. Como existe essa coisa? O filme é um filme... A Sabrina nunca tinha dirigido, ela é atriz, resolveu dirigir. Ainda não, mas depois... Quase que eu trouxe, mas aí não deu para copiar. Eu mando para você. E o filme teve essa coisa, assim, de falar de um assunto. Isso é um filme normal, um filme de amor, como você falou, amigas, relações. Só que o fato de elas serem negras, isso mudou tudo a percepção das pessoas. Incomodava as pessoas delas não serem pobres, não ficarem dançando funk, não... Entendeu? E eu achei interessante. O filme é até bobinho, assim, mas achei legal essa repercussão que deu. Ele passa na televisão, a gente vendeu para vários canais, passou em vários festivais, e ouvindo você falar assim, eu lembro um pouco a Sabrina, falando também e tal. Muito legal. Sobre o que ela perguntou, eu acho que realmente o cinema brasileiro, de uma forma geral, está muito pluralizado. São muitos filmes feitos por pessoas diferentes, por lugares diferentes. Você vê só o fato dele ser de uma outra região, não ser de São Paulo, não ser do Rio, já é um outro tipo de filme, entendeu? O fato de eu ser do Rio, o fato dele ser de São Paulo. Então, eu acho que, assim, isso eu acho que é bem-vindo, filmes diferentes, feitos por pessoas diferentes, que pensam diferente. Lógico que a situação financeira dela ou as dificuldades acabam sendo parecidas, mas eu acho que o resultado acaba sendo diferente, porque o Brasil é um povo misturado, tem todo tipo de pessoas, tem vários negros, vários brancos, vários nordestinos, vários cariocas, e isso eu acho que o cinema, ainda mais com essa coisa da democratização, eu lembro que, inicialmente, era muito assim, documentários, queriam falar sobre a verdade, sobre as histórias que eles tinham ouvido, passado, visto, sempre era a temática do tráfico, essa coisa da violência. Com o tempo, eles mesmos foram procurando outros temas, outros assuntos, começaram a fazer filme de ficção, depois começaram a fazer filme, mostrar a favela não só com violência, com poesia, ponto de vista da criança. Eu acho que isso também é uma evolução. Eu acho que todo mundo, aprende cinema vendo filmes e fazendo. Quanto mais que você faz, você vai experimentando outras formas, outros assuntos, outros temas. Eu acho que, no início, tinha aquela coisa mesmo de querer botar para fora algumas coisas que incomodavam, que eles viviam, mas, com o tempo, eles vão buscando outras coisas, até chegar ao ponto de fazer um filme que não necessariamente tem uma estética de periferia ou é sobre um assunto de periferia. Por exemplo, ele fez um filme sobre um surfista. Eu fui jurado de um festival de Cabo Frio, vi o filme, até premiei o filme dele e nem sabia que ele era de periferia, nem sabia que ele era de uma oficina ou de quem ele era. Para mim, o que importou foi a história bonita que ele contou. E eu acho que isso é legal. Também não sei se tem que ser assim, não sei, é uma coisa que eu observo. Eu acho que, com o tempo, o sistema da periferia vai crescendo, vão surgindo outras pessoas, vão surgindo outros assuntos, outros temas e, daqui a pouco, você vai estar vendo um filme no cinema. Sei lá, o Jefferson D, não sei se é um representante da periferia, apesar de ele ser negro. Mas ele... Foi aluno aqui, foi aluno. Mas, então, o Luciano Vidigal, o Gustavo Melo, lá do Rio, não sei se vocês conhecem. Tem picolé pintinho e pipa, fez o Distração de Ivan comigo. Ele é um cineasta da periferia mesmo, e, hoje em dia, faz filmes variados, vários temas. Eu acho que isso é legal, acho que isso talvez seja uma evolução. Não sei, uma opinião minha. Eu concordo com o Cavi, está tendo realmente uma evolução. Lembro que, quando a gente começou fazendo as oficinas em 2006, os prédios tortos. Os prédios tortos. Os Santos têm 80 prédios tortos lá. E a gente fez esse filme em 2006, fiz a fotografia. E a coisa está evoluindo e eu vejo que está chegando em um cinema. Você tenta a grana. Eu acho que a diferença está aí no cinema da quebrada é que a gente vai fazer de qualquer forma. Você tenta uma grana no edital. Não consegue. Você tenta em outro. Não consegue. Agora tem o coletivo, financiamento coletivo. Você tem financiamento coletivo. Se você não conseguir, você vai pegar a câmera que vai falar com os seus amigos. você vai tentar de todas as formas, certinha, como manda o figurino. Conseguir grana, dinheiro. Preciso de dinheiro para fazer esse filme. E aí você fala, mas a gente precisa de uma grua. Liga para alguém. Vê se consegue uma grua emprestada. A gente precisa dessa grua para fazer o filme. E é muito como a gente faz em Santos. Eu também formei um coletivo que chamou Dose de Inspiração. E é o que a gente faz lá. Agora eu terminei um projeto que se chama Projeto Terra. E é um filme que fala um pouco sobre a gente. que é a história de Deus tentando fazer a Terra. Só que ele precisa de dinheiro para fazer o projeto autoral. E eu não conseguia o edital para fazer esse filme. Eu estou na mesma situação que o cara. Agora eu vou tentar um coletivo, um financiamento coletivo. Se não der, eu vou pegar a câmera e eu vou fazer esse filme. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso. A diferença, se existe uma fórmula do cinema da quebrada, é de que não vai ser impossível. A gente vai fazer esse filme de qualquer forma, de qualquer jeito. e aí vai rodar circuito, cineclube, festival, internet. O filme vai rodar de qualquer forma também. De levar o DVD, sai com o DVD e vai distribuindo. Passa na escola, passa aqui, passa ali. Eu acho que isso é uma fórmula, o formato nosso. Os meus filmes têm uma linha que é o humor. E eu sempre aproveito desde onde estiver. querendo fazer brincadeira com vocês. Na verdade, eu acho que o nosso festival aqui devia, com nós, a gente fazemos cinema dos quebrados, porque ninguém tem dinheiro aqui. Muito bom. Mas, agora falando sério sobre o cinema da quebrada, o cinema que, pelo menos, o que a gente faz lá, é, por exemplo, o cara que faz a trilha sonora para mim é aquele rapazinho, é aquele rap lá da comunidade, o que faz a iluminação. Então, a gente usa todo o pessoal dali e tem a formação com oficinas da prefeitura ou de outros municípios que vão para lá e dão oficinas. Então, eles aprendem a fazer isso aí. Então, o lance do cinema da quebrada é porque, no caso, acontece tudo, todo o produto é ali da quebrada. A gente usa dali, nada de fora. Uma das linhas que eu sou contra é o lance de... Eu acho que o cinema... Apesar que agora eu ganhei um vai também, eu ganhei um vai. Em 2009, eu ganhei pela prefeitura de São Bernardo um projeto que eu falei sobre a Vila São Pedro, que é uma Vila São Pedro e sua gente. eu acabei sendo contemplado como vai e fiz o documentário de São Bernardo e sua gente. Mas eu não sou muito a favor do cinema viver de editais e de dinheiro do governo. Eu acho que o cinema tem que viver dinheiro do povo assim. O povo tem que pagar na bilheteria e assistir o filme. E ali você pegar de volta o seu dinheiro. O editais é muito bom. É muito bom porque senão ela não fazia nada. ou fazia. A gente faz isso aí com pouco dinheiro. Mas a dependência do edital eu não acho muito legal. Eu acho que o Brasil peca muito com esse negócio de ficar dependendo de editais do governo. Limitado, não pode fazer crítica. Um dos meus filhos mesmo eu faço muita crítica. Eu brinco com o Bolsa Família, eu falo desse governo, falo de outro, falo de todo mundo porque não tem ninguém me dando dinheiro. E ninguém vai me tomar se eu falar mal dele também. Então, eu procuro fazer isso. Eu não gosto muito de esse bem que no começo é muito bom para a gente. Mas viver na custa do governo de editais, aí já já sai um pouco da trilha do cinema. eu acho que tem que fazer cinema para o povo por pagar por aquela diversão, aquela parte cultural que o povo vai obter ali, mas que seja pago por eles. Então, o cinema da quebrada, é isso aí. A gente faz lá dentro da quebrada e faz para eles mesmos, a gente coloca nas parilhas das casas lá. E na tua relação, que vem incluir mais um negro aí, Milton Santos Júnior, viu que sou eu? Não esqueça, viu? Vou incluir aí. Eu quero que eu não não sei. Então, agora eu te vi. E o meu cinema, na verdade, eu sou negro e a gente não tem muito esse tema assim, porque eu pego pelo tema de, no geral, no ser humano com sua necessidade em geral. Lá na Bahia, os lavradores lá, o Zetinho, o Zezinho, são todos que agora, voltando a falar um pouco do governo, não tem uma parte nenhuma, mas depois que o pessoal critica muito o Bolsa Família, mas o Bolsa Família, no Nordeste, a diferença do antes e o depois é enorme, é enorme, porque a gente passava fome mesmo lá. E hoje, você vai lá hoje, você vê totalmente um cenário diferente. Não está todo mundo rico, mas as pessoas hoje já, antigamente, eu fazia esse filme com ele, eu saía pedindo aqui na cidade, na São Paulo, na São Bernardo, pedindo, você não tem uma camisa para me levar lá para fulano? Um sapato, isso, aquilo lá? Hoje em dia, eu não levo mais, porque se eu levar, eles não vão querer, porque hoje eles têm grana para comprar. Eles têm a grana para comprar. E isso é o que eu coloco no meu cinema, eu sempre crítico, crítico, criticando assim, de maneira assim, com humor, brincando com, não falando direto, não, você tem que mudar isso, criticando com humor, sabe, eu estou fazendo piada. Eu tenho um filme meu, eu tenho um filme meu agora que se chama Pé de Cabra, que fala muito da UPA, tem lá no meu filme, chama Oculpa 24 horas. Você vai lá e fica um tempão. Então, é assim, brincando com humor, você vai falando, mexendo nas feridas das pessoas. E agora, foi um negócio que você falou também, eu, talvez eu deixe até parecer, pareço mesmo, eu não tenho tanto estudo, mas eu sou um cara assim, meio, esperto, porque, por exemplo, esse do Rumos, esse do Rumos, eu estava até conversando com o meu amigo Denis Pinho ali, a ideia é minha, mas eu me cerquei, em São Bernardo, eu tenho até um bom relacionamento com o pessoal, eu me cerquei com jornalistas, com muitas pessoas, professores, que foi me abrindo caminho, me falando como, mas eu tenho enviado a minha ideia, porque, como ele falou lá, o negócio da ideia, muitas vezes, a grande ideia, e eu participei, cheguei a participar de uma reunião lá no Itaú Cultural com o pessoal do Rumos, ele estava em busca de uma ideia. Então, eu peguei e mandei, e espero que eu ganhe. Eu critiquei, eu editalo agora, mas eu quero ganhar, pelo menos, eu quero entrar no circuito, eu quero entrar no circuito. É isso aí. Uma vez, eu fui em um encontro onde o poeta Sérgio Vaz, que é lá da Zona Sul, ele falou que, quando ele vai a uma escola, as pessoas perguntam para ele, mas, poeta, o que é poesia periférica? Aí ele falou assim, não tem poesia africana? Por que existe poesia africana? Porque é feita por africanos. Não existem poesias, enfim, anglo-saxônica, enfim. Então, a poesia periférica é feita por pessoas da periferia. Eu acho que, se há uma narrativa ou uma estética, ela existe no sentido de que as pessoas que estão inseridas no universo periférico trazem isso. Não necessariamente precisa ser só das questões, das temáticas voltadas para a violência e tal, mas é um olhar de quem vive naquele universo. Então, de alguma forma, isso vai ser impresso no filme ou no discurso que a pessoa pretende dizer através do audiovisual. Eu acho que não está... Eu acho que não é recortar ou limitar. O cinema, sim, é uma arte, é um conjunto de linguagens, enfim, mas a organização dessa linguagem é dada pela pessoa que propõe a dizer alguma coisa. E, quando se diz alguma coisa, eu digo de um lugar. E o lugar de onde eu digo é periférico. Então, as minhas preocupações serão voltadas para esse olhar que talvez eu não veja em outras produções. Então, existe violência na periferia? Existe. Mas também existem outras tantas coisas. Essas outras tantas coisas que não chegam até as outras pessoas. Então, eu tenho vontade de dizer sobre essas coisas. E aí, quando o Cavi falou das meninas, precisa ser uma vontade delas dizer sobre o que elas querem dizer. Como você disse, aparece um filme bobinho e tal, mas elas queriam dizer sobre aquilo. Então, ele é legítimo nesse sentido. Agora, deixaria de ser se fosse uma imposição. Então, eu acho que a gente tem que ter a liberdade de dizer sobre o que a gente quer dizer, sobre o que toca a gente, enfim. E esse policiamento não existe em outras áreas, em outros setores. Então, nós que somos da periferia, tem que ser um filme bom, tem que ser um filme político, tem que ser um filme engajado, tem que ser... Por que tem que ser? Às vezes, a gente não está na hora de dizer sobre essas coisas. Vai chegar. Hoje, eu estou no momento em que eu quero dizer sobre coisas que afetam a minha representação, a minha constituição quanto indivíduo. Isso eu quero dizer. Então, são coisas que são minhas. E aí, eu imagino que essa narrativa, essa estética periférica se dá a partir disso. A nossa educação audiovisual se dá 80% ou mais que isso pela televisão. Então, a gente recebe imagens a todo instante, a todo momento, e isso, de alguma forma, povoa o nosso imaginário e a gente acaba tendo aquilo como... Talvez hoje nem tanto, enfim, com o advento da internet, uma série de coisas. Mas aquelas coisas todas são ditas para a gente como se fossem verdades únicas, absolutas. E elas são ditas reiteradamente. Durante muitos anos se fez isso. eu acho que esse cenário que a Esther traz, eu acho que ele tende a ampliar cada vez mais, até por essa questão da tecnologia mesmo, que o acesso é maior, então, sei lá, com poucos reais ou mil reais eu consigo comprar uma câmera, ou se eu não consigo comprar o peço emprestado, enfim, a gente consegue fazer isso. Mas acho que vai chegar num grau de profissionalização desses trabalhos, onde a gente pode dizer essas coisas, onde a pessoa que vai ver o nosso filme ela consiga enxergar a imagem, ela consiga ouvir o som. A gente conseguir, porque há uma quantidade de escolas como a no Rio, o Cufa, Nós do Morro, enfim, aqui em São Paulo, as oficinas que no Fórum, que há muitos anos têm trabalhado com produção audiovisual, enfim, o próprio Criar, que traz essa profissionalização do adolescente, do jovem que quer trabalhar com audiovisual. Eu acho que, ao longo do tempo, esse nosso olhar vai ser impresso, porque ele não é puro, ele vem também imbuído de outras referências. E o nosso histórico cinematográfico muitas vezes vem de fora, não da nossa própria produção. Então, acho que querer que a gente hoje já tenha uma narrativa ou uma estética própria, eu acho que é muito prematuro, mas que isso é um embrião, que ele está sendo implantado e que a gente vai conseguir analisar esses filmes com um olhar mais apurado no futuro. Não sei. se é periférico ou não. É bem complicado, já me perguntaram isso, mas eu sinceramente acho que estou bem próximo da opinião da Renata, de que a gente tem um olhar que é o nosso, é muito nosso. Agora, tecnicamente, por exemplo, na equipe, a gente é muito tudo junto, misturado. os tratamentos são iguais a todo mundo, todo mundo dorme junto, enfim, quando tem que... É muito longe, as diárias são na Zona Leste, então tem gente que mora na Zona Sul, em outra quebrada, outro lugar, e vai para lá, dorme por lá, a gente faz um esquema, porque senão fica inviável a produção. E, meu, acho que a gente levantou no set um clima muito legal da equipe, eu acho que é de respeito mútuo, enfim, tecnicamente eu não sei nem dizer, a renda per capita do filme, não sei, por exemplo. Mas o olhar nosso, acho que pelo roteiro, inclusive, ele é um recorte, ele é inspirado num livro de literatura marginal periférica. Então, lógico que isso a gente foi trabalhando e tal, mas tem peculiaridades. Por exemplo, tem boa parte das pessoas que estão na equipe técnica do filme ou que inspiraram o roteiro e tal que trabalharam na Fundação Casa, por exemplo. Então, essa relação com a fundação, a ACD e tal, ex-educadores também, vários atores são ex-educadores, outros que estão da equipe técnica que também são. Então, tem uma relação muito próxima a isso, a esse tipo de universo, essa situação de vulnerabilidade social ali do jovem, o que vai acontecer antes e depois. Acho que o filme é uma linha muito tênue, a gente discute até isso muito seriamente, porque o filme está ali numa linha muito tênue entre a violência e a história de amor e um coletivo cultural tentando fazer atividades na periferia. A gente está aí com essas três historiezinhas correndo em paralelo na história. Enfim, algumas pessoas podem interpretar mal ou levar para um lado ou taxar o filme como um filme político. Não. A gente está fazendo um filme simplesmente pela necessidade que surgiu de fazer um filme. Acho que é a primeira premissa. É isso. Todo mundo quis, topou e pronto. Aí depois, lógico que a gente tem algumas coisas já enraizadas também. que, enfim, pré-conceito, sim, também. Assim como tem, enfim, do centro para a periferia, tem da periferia para o centro. Isso é histórico, está na gente. Agora, a gente discute isso. A gente discute bastante isso como produção, enfim, e também como o que o produto vai ser. Então, tem muita essa preocupação, sim, do que o produto vai ser, mas a gente quer simplesmente contar uma história, mas não necessariamente a gente gostaria que fosse rotulada uma história periférica. Não é bem essa a ideia. A gente queria contar uma história, uma história que foi rodada muito mais na periferia do que no centro. Lógico que tem cenas no centro e tal, mas, assim, não é uma história periférica somente. É um filme contado com um olhar até periférico e tal, mas que tem uma história, enfim, X, Y, e vai mexer com... A gente também tem essa, de que o filme é para representar a periferia. Pô, não sei, sabe? É, a periferia é muito grande. Aí tem gente, tipo, eu... Enfim, eu toco violino, então, eu escuto Tchaikovsky, umas paradas, e eu só moro na periferia. Então, mas eu tenho vários amigos que ouvem funk e outras coisas mais e tal. E também estão na periferia. Então, dizer que está retratando a coisa, X, Y, é muito complicado. Então, a gente tem esse medo quando lançar o filme. Na verdade, a gente vai tentar frisar isso. Não é um filme periférico somente. Tem uma raiz ali muito forte disso. É um embrião, é isso, a história é isso. A história do filme é baseada na história de uma pessoa que vive até hoje. O KPG, que é o nosso protagonista do filme, é um cara que, enfim, existiu. Lógico que nem todas as histórias que tem no filme são o KPG, mas é um conglomerado de histórias de pessoas da periferia e do centro também. Enfim, não necessariamente precisa ser rotulado. Então, é isso aí. Uma coisa aqui. O cinema brasileiro é o cinema da periferia, é uma grande periferia do cinema mundial. Se você for pensar bem, o que é o cinema brasileiro? Você vai para um festival grande fora do Brasil, o Brasil é uma periferia. Então, todos nós acabamos sendo da periferia também. Sendo da periferia ou não, o cinema brasileiro é a periferia do cinema mundial. E a própria ideia de periferia é relativa, depende do que é periferia do quê. São sete horas e temos uma sessão daqui a pouco dessa mesma mostra. Nós vamos abrir para duas perguntas da plateia. Infelizmente, porque está muito boa a conversa. Quem quer fazer perguntas na plateia? Se apresenta. Nós vamos dar 15 minutos, Fran? 15 minutos, até 7h15. 7h15 em ponto, a gente encerra. Oi, eu sou o Denis, eu trabalhei no último filme com o Milton Santos. Eu queria perguntar sobre a posição de cada um. Eu vi que ele falou do Jefferson se ele é ou não a representação da periferia. O pessoal falou não. Então, eu já assisti algumas palestras com ele e ele sempre contou como foi que as coisas aconteceram para ele, que ele também vem aí da periferia, diretor negro. Então, contou como foi a dificuldade, como foi que a coisa aconteceu para ele pouco a pouco e que hoje ele está em uma realidade um pouco diferente. Ele tem aí o apoio da Globo, enfim, ele tem uma parceria com o Daniel Filho como produtor, ele contando como que essa nova realidade vai podando o trabalho dele como diretor. Então, eu queria saber de vocês. O Milton mesmo falou, hoje eu tenho uma certa liberdade para fazer o que eu quero, porque não tenho apoio de ninguém, não estou dependendo de ninguém, mas ao mesmo tempo eu quero passar no edital, porque eu preciso disso. Então, como que vocês se veem nesse conflito, esse conflito de interesse, de ter essa liberdade, depender de um patrocínio, e como vocês enxergam que isso aconteça daqui para frente, para o pessoal que está produzindo cada vez mais na periferia, ou não, esse cinema mais alternativo, como que vocês enxergam isso? Vamos juntar perguntas? E a Ana também, não está aí, você pode. Não, pode falar. Só um comentário. Meu nome é Mônica, eu trabalho com a Thais ali no Jamaque, e eu só queria falar que eu observei, que uma coisa que eu observei é essa coisa que você está pensando aí. Eu acho que essa linguagem que a gente tem é uma coisa que eu acho que é um embrião mesmo, que não está, que ainda não é visível para a gente, mas o que eu vejo aqui é que está todo mundo comemorando, entendeu? Então, a gente chegou a ser num patamar, assim, oi, turma, chegamos. Eu acho que está nesse lugar, assim, eu estou sendo demais, lindo de montar. Eu acho que o Cavi chegou a dar uma palestra na semana na Universidade de Audiovisual em Brasília, ano passado, que é uma semana organizada por estudantes que não têm apanho de nenhuma universidade, essa semana é totalmente autônoma do Estudante de Audiovisual do Brasil. E eu lembro que meus amigos ficaram, assistiram a palestra do Cavi e ficaram muito impressionados com a disposição dele de produção. e eu queria perguntar um pouco em relação à produção, assim, como é que funciona a equipe, por exemplo, se vocês obedecem o padrão norte-americano de produção e se tem o produtor, o diretor, tudo separadinho e existe essa produção coletiva, como que ela funciona? é mais ou menos isso. Então, vamos fazer uma rodada final, rápida, que não tem que ser sintética. Então, como você falou, eu acho que acontece isso direto. Você se acostuma, você não tem dinheiro, você se acostuma a fazer filme sem dinheiro, torna especialista em fazer filme. Eu dou curso, vamos fazer um filme de baixo orçamento. eu ganho dinheiro fazendo isso hoje em dia. Aí, não, aí o que acontece? Você ganha um edital, aconteceu comigo isso, 80 mil reais. Cara, é engraçado até, eu tinha que sentir mais dificuldade de fazer filme 80 mil reais do que sem dinheiro. Porque, assim, a equipe, que era 10, passou a ser 50. A grua, que eu nunca usei, falei, agora vou usar. Eu não sabia usar, eu nunca tinha usado. Então, assim, eu acho que cada realidade você tem que aprender de novo, de zero, sabe? Fazer com o desenho de dinheiro, beleza, já dominamos, já sabemos. Agora, como que é essa nova realidade? Eu acho que, assim, já está se adaptando agora a ser um diretor de uma major, sabe? Ele não pode fazer isso porque não pode, porque está pensando no público-alvo, não pode fazer aquilo porque não pode. Então, assim, estar independente dá uma certa liberdade que você está dentro de um sistema, de um mercado, não dá, sabe? Ele tem que fazer um filme-visão. O cara que está bancando a coluna, que bancou o filme dele, quer ter público no cinema. Então, ele não pode fazer um tipo de cinema sem pensar no público. Talvez ele tem que botar um ator famoso, tem que fazer um roteiro um pouco comédia, talvez que é o que hoje em dia dá dinheiro. Então, assim, são realidades que você tem que se acostumar e aprender com ela, assim, sabe? Eu sei que daqui a pouco eu vou estar ganhando edital, ganhando mais dinheiro e aí eu tenho que começar a me acostumar a essa nova realidade. Eu acho que tudo é um processo de aprendizado, você está sempre aprendendo, sabe? E é isso, fazer filme, eu faço filme mesmo, equipe de longa-metragem com dez pessoas. Eu faço longa-metragem em uma semana, entendeu? Daqui a pouco eu vou estar coordenando uma equipe de 50, mais de dois meses. Então, assim, aí eu vou estar começando do zero de novo. Acho que vou ter que começar a aprender e tal. Eu acho que cada processo é um processo. E acho todos os processos importantes, sabe? Todos têm suas características, tem seus prós e seus contras. Fazer filme sem dinheiro tem conta pra caramba, mas também tem prós, liberdade. Fazer filme com dinheiro tem as coisas de estrutura, né? Para você poder pagar, para você poder... Mas tem os contras também. Então, acho que cada coisa é uma coisa, assim, sabe? Ele já está no momento mais, assim, esse mercado já, que a gente ainda não está. Daqui a pouco a gente vai estar, com certeza. Eu fico com eles falando aqui, tenho dúvida que daqui a uns 10 anos eles vão estar fazendo filme com dois milhós. A perfeição dele acabou de ganhar o Bel Domingo de um milhão e trezentos, sabe? E eu quero ganhar esse edital também um dia, não sei. E é isso. Sobre o que ela perguntou, de equipe, eu acho que cada filme é um filme, sabe? No meu caso é assim, eu vou fazer um... Por exemplo, o meu funciona muito fundo de dinheiro. eu tenho 20 mil reais. Qual o filme que eu posso fazer com 20 mil reais, sabe? Eu penso invertido. Em vez de escrever um roteiro sem pensar em custo, em como eu vou fazer e depois ver quanto custa, depois ver que eu estou ferrado e que eu tenho que conseguir dinheiro, eu já penso assim, vou fazer um filme. Cara, tenho 20 mil, então não dá para ter muito ator, não dá para ter muita locação, a equipe tem que ser reduzida, tem que ser filmado rápido. No cinema, tempo é dinheiro. Quanto mais dias você filma, é mais caro que o filme. Então tentar fazer o filme rápido, não tem dinheiro para alugar luz, estou fazendo externo, você vai se adaptando ao dinheiro que você tem. Então assim, quando eu tenho mais dinheiro, aí eu alugo uma gruazinha, aí eu monto uma equipe um pouco maior. Então eu acho que, no meu caso, a minha equipe, a forma que eu penso a produção do filme, é muito em função de que filme eu estou fazendo, sabe? Então, se eu for uma estrutura, uma coisa, se eu for um filme enorme, já fiz um longo em uma noite. Na minha locadora, é o Vida de Balconista que passa de vez em quando com o Matheus Solano nas televisões, que é estrada na minha vida na locadora, na minha própria locadora, que foi na loja fechou, a madrugada inteira. Já fiz um filme de 20 dias, já fiz um filme em 3 dias, longa, não é curta, é longa. Daqui a pouco, eu vou fazer filme de 2 meses, e aí vai ser diferente. Então assim, você tem que achar que quando você for pensar em fazer um filme, você fala assim, que filme eu quero fazer? com essa estrutura que eu tenho. Já na hora de escrever o roteiro, já vai simplificando, não dá para fazer isso com o roteiro que eu tenho, mas dá para fazer aquilo, não dá para ter vários assistentes. Eu, por exemplo, várias vezes, eu sou diretor, sou produtor, sou platô, sou o cara que bate a claquete, assumo várias funções. Acaba que você acaba assumindo essas equipes, esses coletivos, você produz o filme seu, você produz o meu, tem essa troca, um ajudando o fim do outro, você acaba assumindo várias funções, você faz papel de quatro pessoas no esquema profissional, e aí vai se adaptando. O que eu falo muito de tudo, a questão de grana, é engraçado mesmo, porque você tem que se adequar a um patrocinador. Eu fiz dois curtas sem dinheiro, mó legal, no Icaga, vambora, depois as oficinas que erou. E aí, o Itaú Cultural me chamou para fazer um filme para eles, e foi o primeiro filme que eu dirigi na periferia, o outro era sobre vingança, o outro era sobre, não sei o que, só histórias malucas. E era o filme que eu, o primeiro que eu rodei na periferia, eu tinha um dinheiro, só que eu tinha que me adequar a um monte de coisa, me mandaram vários textos, eu tinha que fazer um roteiro junto com outro amigo, em cima daquilo que eles mandaram, e não podiam entrar lá. Ah, mas eu tenho que enfiar um personagem aqui para poder dar ligação. Não, você não vai poder botar personagem sem os seus caras que estão aí, e então é difícil, porque você tem a grana, mas você não tem a liberdade. O que o Kavi falou, eu acredito nisso. Agora, a questão de produção, cada um faz várias funções. Você tem dinheiro, diretor de fotografia, equipe de fotografia, diretor de arte, equipe de arte, você consegue, mas quando você tem muito pouco dinheiro, o filme exige, você vai fazer a produção e a direção. E uma coisa que a gente aprendeu nas oficinas Queiroga, e a gente usa em todos os filmes até hoje, é a coisa da contrapartida com algum fornecedor. Chega na padaria e fala, meu, preciso alimentar minha equipe, teu logo vai lá, meu, eu te dou um DVD aí, e você passa na padaria. Pô, legal, legal. E aí o cara pega e dá pão para todo mundo da equipe. Pô, chega no restaurante e fala, então, na equipe, 20 pessoas, alimentação dois dias, teu logo vai lá, a gente faz a premia, é aqui, é lança aqui, é legal, você vai trazer pessoas, é, então, fechou. Aí foi o logo do cara lá no final do filme, e é meio que a gente vai nesse processo, para economizar também, para dar a equipe. É isso. Mas vem por aí mesmo, a gente trabalha assim, aqui tem uma coisa que foi geral, na produção, todo mundo faz de tudo, a gente faz de tudo, é o cameraman, é o ator, é o diretor, é o pipoqueiro, é a lanterninha, que não existe mais, mas a gente faz tudo. A primeira... O cartaz, desenho o cartaz. Desenho o cartaz também. Sobre o patrocínio, o editais, eu quero, eu preciso dele agora, preciso dele agora, que eu preciso comprar a grua, comprar equipamentos, comprar coisas que a gente usa no dia a dia, a gente usa. Eu não tenho essa grana e quero comprar. Só que eu tenho esse patrocínio, esse edital do governo como a mamadeira que minha mãe me deu, ela me dava. Agora eu quero depois comprar essa mamadeira, não quero que ela me dê mais, eu quero ter a minha grana que eu ganhei com o meu filme para comprar essa mamadeira. Tem que ficar dependendo sempre das tetas do governo, que o pessoal fala. eu vi um lance agora em uma entrevista que 14 milhões para tal filme, 12 para outro filme, tanto, e o retorno deles é muito pequeno, tudo da Globo Filmes, é muito pequeno. Então, o Brasil perde muito incentivo, como fala, incentivo fiscal, perde bastante e não tem esse retorno nos filmes. então tem uma perda aí para a população inteira. E quanto à comemoração, realmente é de se comemorar, porque, olha, eu comecei a fazer esse cinema aí com essa câmarazinha, sem som, sem nada, sem dinheiro, e agora estou aqui sentado aqui no sinúspio com vocês aqui, com a Esther, participei do cinema de bordas com a Bernadette Lira, eu já estive em cada lugar que eu jamais imaginava que eu ia conseguir com um filme assim. No Canal Brasil, já teve uma matéria sobre o Canal Brasil, no SPTV da Globo, na Cultura, em todos esses canais aí que... Não, não, vender para lá não vendi nenhum, e nem coloco na internet, porque como eu vendo meus filmes, eu não coloco filmes na internet para a pessoa não ver. Não, na verdade, eu nunca tive essa ligação de como chegar. agora que ele me falou, quando ele me falou, o olho já cresceu assim. Agora que ele está para aproveitar aqui, já tomava a lei do SPTV a cabo, todos esses canais que estão para comprar conteúdo. Então, assim, eu venho de todos meus filmes, estou precisando, Arte 1, Canal Duca, Canal do Estão para o filme, Canal Comunça, Cine Brasil TV, Super Mix, Canal Brasil... Ele é... Cabi, se liga, tem um cartão aqui, velho. Mas assim, só para entender, para poder vender o seu filme, você precisa tirar o CPB, aquela coisa da Zancinha, aquela coisa deitada do filme. Com o CPB, você está apto a vender para qualquer canal. Se quiser, me manda um e-mail que eu te dou todos os contos. Legal. É o que eu estou... distribuidora, velho. É o que eu estou fazendo agora com esse aqui. Pega esse documento aí. Você quer comprar para passar... Você permite botar na minha aluginadora? Sim, sim. Tranquilo. Lá em São Bernardo, vocês vão nas banquinhas do Camelô em São Bernardo, vocês encontram meus filmes. Então, é comemorar mesmo. Eu fico muito honrada em estar aqui perto de vocês. Vamos bem rapidinho, encerrar. Um minuto para hoje. Então, vocês dois aí. Acho que, diferente dos meninos, quando eu me juntava com as meninas, cada uma tinha uma necessidade, uma vontade de experimentar no cinema. Então, tinha garotas que queriam ser fotógrafas, tinha garotas que queriam ser produtoras, e eu queria dirigir e roteirizar. Então, os filmes dos quais eu participei, eu acabava ocupando essa função. Em relação à pergunta que ele falou sobre o Jefferson de ser ou não representante, acho que há várias periferias. E, se a gente diz que uma pessoa é representante dessa periferia, a gente, de alguma forma, abre mão de outras tantas pessoas que têm feito pela e por pela periferia. acho que ele é um cineasta, um bom cineasta, que tem trilhado um caminho bacana e ele faz as escolhas dele. Acho que dirigir e aceitar projetos é fazer escolhas. E eu não sei se um dia eu chegar nesse patamar dele, quais serão as minhas escolhas. Hoje, para mim, as minhas são bem claras, mas eu não sei isso daqui a, sei lá, cinco, seis, sete, oito anos. É difícil dizer isso quando você está em outro lugar. hoje são bem claras. E só uma coisa que o Milton fala, que eu acho que precisa ter dinheiro, sim, do Estado, do município, do governo federal. Os nossos filmes ou os filmes de outras tantas pessoas compõem a nossa memória cultural e ele precisa ser incentivado pelo nosso país. Precisa ser repensado a forma com que essa grana é distribuída, mas ele precisa existir. É necessário, é cultura, cinema é cultura, e ele precisa ser pago pelo nosso governo. É uma necessidade, eu sinto isso. Então, esse dinheiro precisa existir. E, assim, mamar ou não na teta é um outro caminho, mas esse dinheiro precisa existir. As produções, a gente faz bem colaborativa mesmo, enfim, mesmo tendo a hierarquia de cinema, tem cada uma função. Então, todo mundo pode adaptar na função de todo mundo. E pronto. A gente adotou esse esquema aí. Mas é o que a Vivi falou, cada produção, enfim, no Mundo em Foco, os filmes nossos, o coletivo, os clipes poéticos que a gente faz, são todos praticamente, a gente até às vezes assina, a direção e tal, a montagem e tudo, mas são muito coletivos e a gente gosta de assumir mais isso como coletivo. Acho que é isso aí. Muito obrigada. Pena que a gente tenha que encerrar. Estão todos convidados para a sessão do 3 de abril, que começa daqui a pouco. Em seguida. Tchau.